Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo. E, lógico, sempre lembrando de agradecer a essa turminha do bem, que está sempre me auxiliando, protegendo e me trazendo informações de cunho espiritual que eu acho bacana e importante trazer para vocês. E hoje, pessoal, eu passei aqui super rápido. Estou aqui no meu ambiente de trabalho, aliás, com muito serviço. Tenho muita coisa para fazer, mas eu achei interessante trazer uma informação para vocês captada por mim, pela espiritualidade e também já sentida fisicamente. Então, eu acho bacana trazer para vocês para poder explicar. Bom, nós estamos aí com todo esse vírus, existem aí alguns protocolos, algumas restrições para entrar em alguns estabelecimentos. E eis que agora tem, né, o tal revolvinho, aquele lá que mede a temperatura das pessoas. Bom, eu vou trazer para vocês essa informação, porque esse revolvinho, né, que as pessoas usam para medir a temperatura, que é um infravermelho direcionado, apontado, literalmente, para a sua testa, trazendo aí também informações subliminares, o quanto prejudicial é. Eu não estou aqui dizendo com cunho médico, tá? Eu estou falando enquanto sensível, enquanto sensitiva, enquanto mediúnica. E vocês sabem que eu também sou reikiana, trabalho com reiki, trabalho com alinhamento dos chakras. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos chakras, sete chakras principais fora, né, os nossos meridianos. Mas, enfim, aqui, né, nós temos o nosso terceiro olho, que todo mundo fala, que é realmente aí o chakrapineal. Algumas pessoas têm ele mais expandido. Eu, por exemplo, se vocês prestarem atenção, né, todas as vezes que a gente conversa, se vocês mirarem na minha testa, vocês vão ver que tem um formato de quadrado, ó, na minha testa realmente bem ressaltadinho, porque é a minha ferramenta de trabalho, né? Então, meu terceiro olho, de fato, ele é bem expandido e eu uso realmente para trabalho. Então, pessoal, eu não deixo, de fato, eu não deixo, né, que eles façam a medição da temperatura com aquela, né, com aquele aparelhinho ali de infravermelho diretamente na minha testa, porque eu sei o quão prejudicial é, né, para a minha pineal, para o meu terceiro olho. Nós sabemos que aqui tem o sistema endócrino, né, tá ligado também com o sistema nervoso, tá ligado aí com o seu sistema simpático, enfim, né, mesmo que sutil, são energias, né, nossas. Compatíveis à nossa energia. E eu já senti isso, sim, né, de estar indo num lugar e eles, né, querem medir a sua temperatura e eu realmente recusar que fosse diretamente na minha testa. Até porque existem outros meios, né, de medir a temperatura, tão eficaz quanto nos braços, por exemplo. Nós sabemos que o punho, a temperatura realmente é mais quente do que a da testa. A testa realmente, ela é, né, sempre mais fria. Então, fica a dica aí pra vocês, né, por que que eu tô falando? Porque eu acabei de fazer reiki pra uma pessoa, ela tá realmente num ciclo de sessão de reiki comigo, e ela começou a fazer reiki porque ela realmente tava sentindo aí muita sinusite, né, A face dela tava sempre aí dolorida e muitas dores, né, dores de cabeça, principalmente nessa região frontal. E fazendo reiki, eu vi realmente um desequilíbrio muito grande nesse chakra dela, e conversando com ela, eu fiquei sabendo realmente que todos os dias pra ela adentrar no prédio onde ela trabalha, tem esse sistema onde fica lá, né, um guarda na portaria, fazendo realmente essa medição. Então, você imagina como que está, né, o desequilíbrio energético dela, do chakra dela, né, todos os dias indo trabalhar com alguém ali, apontando, né, realmente um aparelhinho de infravermelho na testa dela. Então, fica a dica aí pra vocês, né, existem sim outras opções. Eu que trabalho diretamente com os chakras, eu que trabalho realmente com esse alinhamento, como eu disse pra vocês, né, isso aqui é um chakra importantíssimo, e mesmo sem querer, é como se isso tirasse, né, desensibilizasse, deixasse você sem sensibilidade pra algumas coisas. Parece meio bobo, mas eu particularmente respeito a minha energia, respeito os meus chakras, e eu realmente não permito essa invasão. Então, eu deixo a dica aí pra vocês, porque é realmente o meu procedimento, eu realmente peço pra que verifique nos braços, né, verifique nos punhos, ah, mas eu não deixo que seja verificado, né, que venha diretamente com o infravermelho no meu terceiro olho, que é essa glândula pineal, como eu já disse pra vocês, vou ressaltar, é uma das glândulas, né, é um dos chakras realmente aí que tá ligado com o sistema nervoso, com o sistema endócrino, com esse sistema simpático, e é onde você realmente consegue perceber as coisas. E essa pessoa que estava, né, que está em tratamento de reiki comigo, ela realmente tem reclamado muito de dores, né, nós sabemos que sinusite, a rinite em si, mas a sinusite é energia mesmo, é conhecimento, é informação que tá realmente estagnado, que fica realmente só aqui, ela não consegue descer, ela não consegue fluir pro corpo. E claro, o reiki, né, é energia e trabalha, né, tudo que tem realmente energia, tudo é energia, mas eu só tô deixando essa informação pra vocês aqui porque eu achei importante, tanto que eu acabei o reiki com ela e abri a câmera pra deixar pra vocês essa informação, tá bom, pessoal? Fica a dica aí pra vocês, né, procurem maiores informações, procurem realmente descobrir outros meios, pra quem acha que isso não tem problema, que isso é uma besteira, ok. É o que eu falei, eu não tô aqui trazendo uma informação médica, eu estou aqui trazendo uma informação espiritual, enquanto realmente, né, espiritualista, conhecedora de energias, e nós sabemos que tudo é energia, e eu realmente, de fato, não deixo que a minha energia seja invadida, né, com o aparelho de infravermelho, diretamente na minha testa, me deixando também, muitas das vezes, constrangida, né, é como se realmente me acuasse, deixasse realmente a humanidade aprisionados, com medo, numa vibração realmente de opressão. Então, fica a dica pra vocês, um beijo de luz, namastê e gratidão.